E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Estamos aqui no quarto capítulo dessa história maravilhosa, né? Esse conteúdo que a gente tá colocando aqui pra vocês, que é o nascimento do jiu-jitsu em dez capítulos. Tô aqui comigo, ao meu lado, Fábio Kutakal, essa grande figura, né? Historiador, professor, dispensa a apresentação já, né? A gente terminou o terceiro capítulo contando de toda essa organização das artes marciais. A gente falou um pouco mais do judô e do jiu-jitsu de como a coisa tava sendo organizada lá no Japão. E a grande pergunta agora, pra gente caminhar nesse quarto capítulo, é de que forma e como, Fábio, isso começou a ir pro ocidente. Legal, Sandro, vamos falar, é bom a gente lembrar que no Japão, como a gente já falou, nós tínhamos vários estilos de jiu-jitsu que estavam moribundos, vamos dizer assim. Eles estavam à beira da extinção e, através do Butokukai, né, que era uma organização nacional que tentou resgatar essas artes, inclusive com o Jigoro Kano sendo presidente, né? O Butokukai, ele basicamente unificou, né, o katá do jiu-jitsu, ou seja, o que que isso significa, né? Que os vários mestres de diversos estilos de jiu-jitsu tiveram que entrar num consenso e que haveria uma cartilha, entre aspas, um katá, né, um método de golpes para ser estudado, a grande maioria de lutas agarradas, tá? Onde seria uma tentativa de manter o jiu-jitsu japonês vivo. O Jigoro Kano, como a gente já falou, teve um grande papel nisso e nesse momento histórico do Japão, a gente tem vários, a gente tem uma ascensão do estilo do Jigoro Kano, que era o judô. Então, trocando em miúdos, o judô começou a absorver todos os outros estilos de jiu-jitsu e trazer para eles. Os outros mestres começaram a perceber a influência política do Jigoro Kano, a preocupação pedagógica do Jigoro Kano e a capacidade que o Jigoro Kano e o judô tinham, o apelo que ele tinha frente ao novo mundo ocidental que se abria, né? Então, muitos mestres passar, entre aspas, deixaram de usar o antigo nome de jiu-jitsu, né, dos estilos antigos e passaram a ser incorporados pelo judô. Muitos desses praticantes foram, não muitos, mas alguns deles, tá? Foram viajar pelo mundo, tá? Tentaram a sorte na Austrália, principalmente na Europa, na Inglaterra. Nós tivemos a ida de vários mestres, não só do jiu-jitsu japonês, de estilos antigos, como do próprio judô. Eles migraram para a Inglaterra, para o próprio Estados Unidos, que era um país que já na época, no começo do século XX, ele já estava, estamos falando de 1904, 1905, que foram dois anos muito importantes para que esse jiu-jitsu japonês, que estava ali meio moribundo, do próprio judô, que estava em ascensão, os Estados Unidos ajudou esses mestres a disseminar a arte, né? Então, o que aconteceu? Alguns, o próprio Jigoro Kano mandou mestres de judô para o Japão, para ensinar, inclusive o presidente Theodore Roosevelt aprendeu com Yamashita, logo na sequência foram Tsunegiro, Tobita e Mitsuma Eda, o Kondikoma, que seria conhecido mais tarde como Kondikoma, eles foram para os Estados Unidos, que era um país muito rico, porque ele tinha ali condições de espalhar, no caso, o judô para o restante dos países. O Ocidente, ele tinha uma curiosidade, Sandro, muito grande, desses estilos de luta, né? Porque você imagina, Sandro, que esses japoneses chegavam nas cidades, seja em Londres, seja em Paris, seja em Madrid, seja em Nova Iorque, enfim, eles chegavam, desafiavam, não desafiavam, mas eles mostravam, né? Os estilos de lutas que eles praticavam e, lógico, que os lutadores locais do wrestling, principalmente o wrestling, né? O catch wrestling, que catch as catch can na Europa, enfim, que eram os estilos de luta agarrada, lógico que eles não aceitaram, eles não absorveram que um japonês, né? De baixa estatura chegasse lá e falasse que iam vencer esses europeus. E, obviamente, esse confronto foi inevitável e isso aí foi muito enriquecedor para o jiu-jitsu japonês e para o judô, né? Esses confrontos, apesar de não serem muito bem vistos aos olhos, principalmente do criador do judô, eles aconteceram inevitavelmente e isso foi muito saudável, Sandro, para que o judô e o jiu-jitsu recebessem influências de outras técnicas de lutas agarradas. Perfeito. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Fábio e eu acho que essa pergunta vai ser muito importante para a gente entender o contexto do mundo e do Brasil, né? Se você fosse uma dessas pessoas que estava introduzindo a sua arte marcial no mundo, você falando no começo de 1900, né? Aonde você ia levar essa arte marcial? Nos países mais prósperos, né? Onde realmente tinha uma grande influência em, né? O solo fértil para que isso florescesse, né? O Brasil com certeza não era um desses, né? Porque em 1900, né? Em que fase que estava o Brasil nessa época, né? A gente sabe que o Brasil inclusive estava numa fase de transição, né? Entre, era o começo da república, né? Tinha acabado o Brasil imperial ali, pouco antes, e ali começava, quer dizer, o Brasil estava em formação, né? Era o último lugar do mundo que eles iam falar, não, vamos levar para o Brasil, que do Brasil vai para o mundo inteiro, né? Então, realmente, a gente vai chegar lá mais para frente, acredito que no próximo capítulo, que o Brasil quase que um acaso, né? Exatamente, Sandro. A chegada dos japoneses no Brasil, ela é um pouquinho posterior. Então, entre os anos de 1905, 1904 e 1915, eles foram fundamentais para que esse judô japonês, esse jiu-jitsu japonês se espalhasse pela Europa e pelos Estados Unidos, ele despertasse a curiosidade, ou seja, você imagina que os americanos grandes, né? Lutadores de wrestling, eles eram muitas vezes estrangulados, tinham chave de braço na guarda, por quê? Porque o wrestling, como a gente já sabe, ele é um estilo de luta, aonde se você encostar as costas do oponente no chão, você consegue a vitória, né? Tem algumas variações de regra, mas basicamente o wrestling, ele, quem está por cima, está com a vantagem. E o judô e o jiu-jitsu estavam circulando nessa época, eles foram obrigados a desenvolver ou aperfeiçoar mais as técnicas frente a esses caras maiores e que já sabiam técnicas de luta agarrada, ou seja, você imagina que os lutadores de judô e de jiu-jitsu, eles tinham que enfrentar caras maiores que já sabiam lutar, né? Então, isso foi muito saudável, né? Esse período entre 1905 e 1915, onde esses japoneses viajaram pelo mundo inteiro, né? Dentre eles, o próprio Mitsui Maeda, que foi competir na Europa, wrestling, que veio para a América Central se apresentar, enfim, esses japoneses, inclusive, se interagiram, esses que foram para a Europa, para os Estados Unidos, Akitaru Ono, enfim, Tarumiyaki e o Kiyotani, são nomes, assim, muito importantes, né? Que se interagiram entre si, o Rakusa, da casa, o Yenichi, e isso enriqueceu muito essa luta japonesa, que já era tão rica, ela, com essa influência ocidental, se tornou ainda uma arma, assim, quase que, eu diria, infalível aí, né? Legal, Fábio, muito bom. Então, a gente está terminando aqui o capítulo 4, vai partir para o 5 no próximo, e já dando aí meio que um spoiler, a gente vai falar um pouco dessa, a imigração dos japoneses, né? Os orientais no Brasil, e de como foi introduzido essas artes marciais, o Jiu-Jitsu, no Brasil e na América do Central e do Sul, né? E qual a diferença em que a gente, o que a gente fez com eles, com essa arte marcial aqui, o que os europeus fizeram, por sua vez, com a mesma arte marcial que foi introduzida lá, ele vai falar um pouco dessa introdução do Jiu-Jitsu, mais a cultura do brasileiro, mais, aí vamos falar da família Grecia, obviamente, um pouquinho mais para frente, né? E aí o nosso tempero fez uma coisa diferente, é mais ou menos isso, né? Que a gente vai falar aí da parte da frente, né? Exatamente, Sandro, você como um bom brasileiro, você resumiu bem, o tempero brasileiro, eu acredito que foi o diferencial para que o judô japonês, o Jiu-Jitsu japonês florescesse aqui no Brasil e se transformasse nesse grande fenômeno que a gente conhece hoje. Tá bom, pessoal, nos vemos no capítulo 5. Até! Tchau! Tchau! Tchau!